Mais uma madrugada de medo aqui no Noroeste Paulista. Uma agência bancária foi alvo de criminosos em três fronteiras. Me dá as imagens enviadas por telespectadores. A de telespectadores que mostram aí pra gente, pessoal, a agência bancária. Como é que ficou essa imagem de ontem, viu? Essa imagem é de ontem, se tiver a imagem de hoje pra me mostrar, porque parece notícia repetida, mas não é, viu? Essa imagem que nós mostramos agora é referente à explosão de ontem que foi registrada e agora sim pra você no ponto, viu? A movimentação em frente à agência do Banco do Brasil em três fronteiras. A polícia ali, o corpo de bombeiros também foram acionados por conta da explosão na madrugada. O telespectador fez imagens pra gente, mandou pro SBT interior e toda a movimentação durante a madrugada. E agora eu tenho imagens ao vivo, nosso Mochilink tá lá. Pode encher a tela pra mim aqui com imagens do Mochilink. Tá no ponto? Evercenturion tá lá, mostrando pra gente o espaço que tá todo cercado, tá interditado com aquela faixa zebrada justamente por conta da situação que ficou essa agência bancária em três fronteiras bem próximo ali à Santa Fé do Sul. Essa é a única agência bancária de três fronteiras. A gente observa que a força do explosivo fez com que, olha só, caixas eletrônicos ficassem aí arrombados. A gente tá observando no detalhe do Ever um cofre, viu gente? Um cofre que os bandidos tiveram acesso e conseguiram levar então parte desse dinheiro. estrutura de ferro retorcida, a agência ficou praticamente toda destruída, principalmente essa área de atendimento, que é a área onde ficam os caixas eletrônicos, viu? A parte interna até que não teve tanto prejuízo, mas o local está fechado e tá fechado por um bom tempo. O Banco do Brasil informou pra gente que ficou surpreso também com essa ação. Disse o seguinte, pessoal, falou que a agência bancária fica fechada por tempo indeterminado por conta de toda essa ação. Eu quero chamar a atenção pra um detalhe aqui dentro, por quê? A polícia encontrou, pessoal, uma bala, viu? Um cartucho, né? Uma cápsula de uma munição, que é essa que nós estamos vendo. É uma munição de fuzil, é isso, minha diretora? É um fuzil que foi encontrado lá, então, dentro dessa agência bancária em três fronteiras. Isso mostra o poder de fogo da bandidagem no segundo crime, bem semelhante em menos aí de 24 horas no noroeste do estado. É interessante mostrar todo esse detalhe, todo esse estrago, pra você perceber que a bandidagem não tá pra brincadeira, não, viu, pessoal? Ever tá mostrando, dando um panorama pra gente de como ficou essa aí agência bancária. Por quê? É numa rua ali movimentada, cidade pacata, mas essa é uma das principais vias ali de três fronteiras. Imagine você acordar de madrugada com o barulho da explosão, logo na sequência, barulho de polícia, e também a chegada aí do corpo de bombeiros nesse ponto que nós estamos vendo. Neste momento ali, agora é só mesmo o trabalho interno, Ever tá mostrando ali muita tranquilidade na hora do almoço, mas a madrugada realmente foi de bastante medo, pode voltar pra mim.